Bom, vamos lá, sem zoom, com maquiagem na cara, porque eu gravei uma resenha pra vocês e não gostei, vocês vão ter visto ou vão ver, não sei qual vídeo vai primeiro, enfim Tô vindo falar com vocês sobre o Diário da Depressão Prometi que eu ia fazer mais vídeos aqui, contando como tem sido as minhas semanas como tem sido o início do tratamento com o remédio Então, vamos lá Segunda-feira passada, que foi quando eu lancei na terça, acho que o primeiro vídeo sobre esse assunto aqui no canal E que eu tinha começado a tomar naquele dia Então, eu ainda não tinha visto nenhuma melhora, nenhuma diferença significativa no meu comportamento nos meus sentimentos, enfim, principalmente na síndrome do pânico eu não tinha visto nenhuma diferença Tô com encaminhamento pro psicólogo, porém, como é pelo SUS, tudo demora mais Ainda não consegui marcar essa consulta com o psicólogo Algo que, pra quem faz tratamento pra depressão, síndrome do pânico, enfim, esses distúrbios mentais Sabe que é extremamente importante estar passando com esse profissional Vamos falar de como foi minha semana Comecei a tomar o medicamento E mesmo o médico me avisando que ia demorar uns 15 dias Pro remédio começar a fazer os primeiros efeitos dele Eu não sei o porquê Eu acho que é mal de quem tem essa bodega Eu achei que eu ia tomar o primeiro comprimido E tudo ia passar E eu ia ficar bem E sabe? Não, não foi isso que aconteceu Eu tomei o primeiro comprimido na terça-feira Do remédio que eu tomo de dia O remédio que eu tomo pra dormir Eu já havia tomado na segunda-feira uma dose dele E como eu fazia 36 horas que eu não dormia, né? Do domingo pra segunda Quando eu tomei esse calmante Eu desbundei literalmente, assim Eu dormia acho que umas 14, 15 horas seguidas Porque o meu corpo não aguentava mais Continuando falando sobre o calmante Sobre o relaxante muscular Sei lá como chamar Porque eu não quero dar nome de remédio aqui Porque eu sei que tem muita gente que é teimosa Que vai achar que tem os mesmos sintomas E vai em uma farmácia E tem farmacêutico que vende esses remédios sem receita, sim Então eu não vou falar o nome dos remédios que eu to tomando Por medo mesmo, sabe? De alguém se automedicar e dar ruim O calmante tem me feito um bem enorme Porque eu tinha muita dificuldade pra dormir Eu andava com um sono muito leve Eu levantava várias vezes na noite Eu ia pra banheiro fazer xixi Chegava voltar pra cama Ficar acordada mexendo no celular Porque eu tinha perdido o sono Então assim, o calmante em si Tem me feito um bem muito grande Na parte de dormir O que já é um ponto muito positivo Porque sua avó, sua tia, enfim Todo mundo já fala que uma noite de sono bem dormida É um dia bom, né? Enfim, uma noite bem dormida Tem sido muito importante pra mim, sim Apesar de eu não conseguir acordar cedo Porque ele é um remédio forte Então assim, o dia que eu preciso acordar mais cedo É um tremendo esforço Mas são ônus, né? Nem tudo pode ser perfeito O remédio não poderia me ajudar a dormir a noite toda E eu seguir uma vida plena, ativa e tudo mais Outro remédio que eu tomo sempre depois do café da manhã Que ele é pra ajudar a produzir os hormônios bons E inibir a produção dos hormônios que geram a depressão Esse que é o que é pra durar Esse que é pra começar a fazer efeito daqui a 15 dias Ele tem dia que eu sinto que ele age mais no meu organismo Eu fico muito, muito ativa Eu fico insuportável de ativa Porque tá todo mundo querendo parar de fazer alguma coisa E eu tô caçando o que fazer Eu tô querendo arrumar, eu tô querendo mexer Eu tô querendo sair Eu não sabe Em contrapartida Tem a síndrome do pânico Porque o que que acontece? Nesses dias que eu fico muito ativa São os dias que a síndrome acaba atacando Ontem mesmo eu tomei o remédio Eu fiquei super ativa Eu precisava sair ontem E de repente eu entrei em crise Eu comecei a chorar Meu coração disparou Eu não conseguia respirar É um sentimento assim Como se você não fosse dono do seu corpo, sabe? Como se você não Não fosse capaz de fazer suas escolhas É muito ruim O Júnior percebeu Logo que eu tava entrando em crise Porque quando eu tô entrando em crise Eu começo a respirar muito fundo E soltar, sabe? Porque parece que o ar não entra Então essa respiração meio que vai me ajudando Ele percebeu Logo ele veio Ele começou a conversar Começou a me distrair Enfim Consegui sair E na minha avó Mas Quando eu tenho essas crises A descarga de adrenalina no meu corpo é tão forte Que acaba comigo Eu fico o resto do dia assim Amuada Eu tô ficando com um remédio meio lesada Eu sempre fui muito sincera Eu sempre Se eu tivesse que te falar algo É difícil de eu conseguir controlar Eu sempre falei E ultimamente isso tá muito aflorado Tanto que eu tenho medo até de conversar com as pessoas E acabar magoando sem querer Sabe? Porque eu não controlo minha língua O remédio que eu tô tomando durante o dia Ele chega a fazer algum efeito já assim Só que no final de todo dia Eu fico exausta Mas é uma exaustão Tão grande Tão grande É algo tão Que eu deito E eu apago Apago assim Como se eu tivesse tomado Um calmante de mil miligramas Mas não é É que a hora que eu tomo o remédio Eu fico tão disposta Que eu saio fazendo tudo Fazendo tudo Fazendo tudo Fazendo tudo E eu acabo com um pouco de energia Que o meu corpo tá Porque um dos pontos negativos Desse remédio Que eu tô tomando de manhã É a falta de apetite Eu não tenho vontade de comer Eu ultimamente tô passando Com o café da manhã E alguma coisa que eu acabo jantando Eu não tenho fome Eu não tenho vontade de comer Tem coisa que eu olho E me brulho o estômago Só de pensar Eu descontava A minha tristeza O meu mal estar na comida Então aquilo que eu comia Quando eu tava triste Que era salgadinhos Tipo torcida Bolachas Pão Todas essas coisas Que eu comia em excesso Hoje eu não consigo comer E não é porque fala assim Ah não Ela tá aproveitando Pra fazer dieta Não É porque eu não consigo mesmo Se eu forçar Eu passo mal Me dá dor de estômago Me dá enjoo Então Não é uma parte legal Quando você olha pra comida E você sente aquela vontade De comer E quando você põe ela na boca Você sente prazer em comer ela Hoje eu não tenho mais isso Infelizmente eu não tenho O convívio com as pessoas De dentro de casa Pessoas próximas Continua normal Eu consigo lidar Às vezes falta um pouco de paciência Assim na hora do trato Na hora de Às vezes uma simples coisa Que você precisa falar pra pessoa Ou algo muito simples Que a pessoa faz pra você Que no caso faz pra mim Já me devasta E destrói o meu dia E eu fico melancólica Então assim Por enquanto estamos assim O remédio tá fazendo seu efeito Tô esperando ele chegar no ápice No controle Se com 15 dias Que dá Segunda-feira que vem Eu não sentir que tá controlado Que eu não tô melhor Que a síndrome ainda tá tendo Muitas crises Eu vou procurar o médico Na terça-feira Porque esse remédio Que eu tô tomando Pode aumentar Até 4 comprimidos por dia Eu tô tomando um só Então a gente tem uma margem ainda Pra tá trabalhando É um relato mesmo Pra quem tem Pra quem acha que pode ter Esse mal Essa doença Saber que você não tá sozinho Procura tratamento Tem psicólogos Tem grupos Em alguns postos de saúde Pra as pessoas se reunirem Porque nem todos Que sofrem disso Vão ter familiares Que vão compreender A sua dor Que vão entender Sabe Porque muita pessoa Acha que dor Que sofrimento Você só pode ter Se você tiver Algum motivo E a depressão Ela te pega Sem motivo A síndrome do pânico Ela te pega Sem motivo É algo que você Não tem controle São dores diferentes E as pessoas Têm formas diferentes De lidarem com a dor Então Se você tá vendo Esse vídeo E tem alguém Na sua família Que tá com esse quadro De melancolia De só querer ficar deitado De não querer sair Mesmo que seja Pra lugares Que antes a pessoa Adorava sair Ajuda ela Porque ela tá Precisando de ajuda Sabe Muita gente fala Ai coitado Tava com depressão Se matou A pessoa só vira Coitado Depois que ela Chega no limite Do limite Porque pra um depressivo Chegar na fase Do suicídio Ele lutou muito Ele foi muito forte Ele foi muito guerreiro E vamos evitar Que mais pessoas especiais Pessoas que tem Tanto pra nos ensinar Pessoas que podem Contribuir De uma forma Tão bonita Pra nossa sociedade Se vão Por conta De uma doença Por conta De um mal Que tem tratamento Que tem ajuda E a maior ajuda Com certeza É o amor Um beijo E até o próximo vídeo